Positivice Talks, conversa com quem tem o que dizer. Opa, com quem tem o que dizer de bom e você sabe que hoje aqui é dia de A Equação Flávia Lipe para mais um papo, nem sei para onde que vai a conversa de hoje, mas que você continue aqui porque eu tenho certeza que tudo que a Flávia fala, alguma coisa vai cair muito bem aí para aquilo que você está pensando, enfim, uma conversa serve para isso. Aqui a gente tem um diálogo nutritivo, você faz parte aí, levando adiante. A equação é isso que você coloca aí na sua vida, o que é importante, o que é mais ou menos, o resultado disso, mais aquilo, e é isso que ela faz na vida, ajudar as pessoas nessa equação singular de cada um. Bom dia, feliz dia novo, Flávia. Bom dia. Eita, sexta-feira dos sonhos, meu Deus do céu. Um ar você mais não. Um ar eu não. Uma sexta-feira agora só com você. Segura aqui, sexta-feira é minha aqui, com você é sexto. Sexto. Sexto com a Flávia. Flávia, a gente não precisa ficar aqui com assuntos acadêmicos, neurociência sempre. A gente, como todas as pessoas que estão aqui, tem experiências para validar, está todo dia aprendendo com um, com o outro, aprende lendo, aprende lendo livro, jornal, ouvindo as pessoas. Aprende, todo mundo aprende. Mesmo quando não quer aprender, está aprendendo. Nem que esteja aprendendo coisa errada, mas está lá fazendo alguma coisa. Mas tem um negócio que não está faltando no mercado hoje, é gente para ensinar, né? Eu nunca vi na minha vida tanto ensinador na internet. Todo mundo abre aqui a coisa e fala assim, eu vou te ensinar. Assim, tem uma coisa imperativa, eu vou te ensinar três fórmulas, três segredos para você nunca mais isso. Ou para você conquistar aquilo. Ou vou... Enfim, é muita gente aconselhando, né? Você acha que nós estamos, assim, com esse monte de oportunidade? É, tem tanta oportunidade, assim, que a gente não está vendo que estamos precisando de tantos conselheiros para mostrar para a gente as coisas? Será que todo mundo é legal mesmo? Minha avó falava que esse conselho fosse bom vindo em supermercado. É. Não, é muito legal ouvir as pessoas falando sobre visões, né? Mas, às vezes, fica um conselho tão... Tão certeza. A gente já falou aqui do Bani, quer dizer, não existe certeza de mais nada nesse mundo. Existe volatilidade. E vem algumas pessoas com tanta certeza que você pensa assim, nossa, será que eu estou fazendo tudo errado? Será que eu estou pensando tudo errado? Será que eu estou vivendo tudo errado até hoje? Então, a gente também fica inseguro porque essas pessoas vêm lembrar a gente que a gente é incapaz, né? Os conselheiros fazem a gente se sentir, assim, nesse excesso, fazem a gente se sentir um zero para mostrar o poder que eles têm, sei lá, de que conhecimento, que fonte é essa? Eu acho até uma coisa nem adolescente, sabe? Isso, assim, na adolescência a gente não sabe tudo. É. A gente sabe tudo, cara. Nossos pais não sabem nada. A gente sabe tudo. Nós somos incompreendidos. Ninguém sabe nada que a gente está passando, porque ninguém nunca passou por isso, né? Então, assim, eu acho que é uma era adolescente, assim. E o adolescente, ele se dá o direito de discutir ali, não sei o quê, com todas as certezas dos 17, 18 anos dele, entendeu? É. E eu acho que isso é uma coisa bem comum hoje, né? Assim, você vai conversar com uma pessoa e você opina uma coisa. Opina, tipo, né? Você fala, ah, não sei, mas será que é isso mesmo? Quando você faz isso, é uma ofensa. É uma ofensa. A pergunta, será, é uma ofensa, né? Então, assim, eu nunca fui muito fã de quem determina coisas, né? De quem não traça reflexões, assim, né? Nunca fui muito fã desse passo para o sucesso, passo para não sei o quê, não. Mas eu acho que existe um excesso hoje de vontade de falar que sabe e tudo muito raso, né? Tudo muito raso sempre, muito raso. Então, eu acho que a gente precisa repensar aonde você aprende. Por isso que eu falo muito aprendizado na fonte, sabe? Para você achar um aprendizado mesmo ancestral, raiz, que te desenvolva, que você faça o seu autoconhecimento florir, o seu autodesenvolvimento, né? A sua autoconsciência. Não dá para ensinar, né? Você tem que promover uma experiência conjunta, né? Então, parece que as pessoas... A gente está vendo isso. Não estou falando nem denúncia, nada. É uma observação que todo mundo vê. Parece que as pessoas ficam instando a gente a ser o máximo sempre em tudo. E parece que eles têm um segredinho para que a gente seja o máximo. E essa é uma das doenças também do nosso tempo, né? Para que a gente tente ser aquilo que a gente não é. Como é que uma pessoa que não me conhece pode ser especialista em mim? Pois é. Aí que está a equação, né? Por isso que eu falo, hack yourself, meu filho. Você com você. O Maturana falava isso, o Maturana, né? Pô, meu, o cara é brilhante. Ele falava isso, só você é capaz de se auto-evoluir. Porque só você conhece você. Então, eu acho que as terapias, elas ajudam a você ter essa descoberta. E fazer isso pulsar, né? E você se auto-descobrir. Mas, cara, é muito complicado alguém falar. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai dar certo. Hã? Como? Eu tenho certeza. Não é assim. Eu acho que a gente passa por alguns fenômenos hoje, né? A questão do storytelling, do marketing digital, das CTAs de venda, das âncoras de venda, criam essas palavras também que são meio chatinhas, né? Eu vou te contar um segredo. Eu descobri uma coisa que nunca foi revelada. Tem umas palavras, né? Vou revelar algo que ninguém nunca revelou. E assim, está ficando até meio batido isso, né? As pessoas têm que falar com esse storytelling. Não, então essa é a fórmula... E não está caindo mais, não. É a fórmula do copywriter lá, que é o gatilho mental, né? É claro, tem uma técnica aí, porque a gente falou, tem um segredo. Vou te dar os cinco números da Mega Sena. Ou os seis números, senão não vai ser. Vou te dar os seis números da Mega Sena. Vou te dar cinco e um eu sei, e é um segredo. É claro, um eu vou guardar para mim, porque eu vou ser sócio, né? É isso aí, nenhum deles, eles te dão a fórmula para você ficar rico, mas ninguém quer investir em você e ser seu sócio, já que você vai ficar rico. Então, na hora de ser rico, você vai ter que se virar sozinho. Porque ele está te dizendo todos os segredos, você paga para o... Não, não estou aqui, assim, desfazendo do trabalho de quem realmente cria um processo de autoconhecimento baseado, é claro, em todos esses mestres. Eu acho que são processos muito válidos. Eu fiz alguns cursos muito interessantes, né? Eu sempre falo, eu fiz vários cursos legais, fiz uns muito medíocres, contratei agências péssimas para poder trabalhar comigo, que eu preciso também, você precisa, a gente está divulgando o nosso trabalho nas redes sociais, né? Mas a gente, eu não gosto de fazer essa empurração, né, que a gente está falando, porque eu não acredito em promessa mesmo, não acredito, né? Eu não consigo prometer, não posso prometer. O que eu posso fazer é você fazer uma experiência daquilo que eu experimentei, aí você vê se você gosta ou se não gosta. Mas se vai dar certo, cara, nenhum. Mas, enfim, qualquer conselho que seja, né, desse sentido, conselho, ou técnico, ou fórmula, mágica, é isso aí, é mágico. A gente precisa ter um pé atrás, isso é um dos nossos filtros para o nosso tempo. Como a gente está falando de muita informação, a gente quer tudo hack, né? A gente quer, a gente quer atalhos, a gente quer, realmente, a gente quer escalar rápido. Mas isso também está... Que a terapia dê certo em duas sessões, né? É, a gente quer, a gente está banalizando o conhecimento, achando que a tecnologia e as facilidades que a gente tem hoje de acesso a conteúdo, de acesso a informação, eles não entram na gente assim tão fácil. É um processo, porque, como você defende, os educadores também, o aprendizado não é imediato, não é matrix que você põe o chip e já passa a lutar karate na hora. Você precisa dirigir um helicóptero, pilotar um helicóptero, dirigir, não. Mas é dirigir também. Pronto, você nunca pegou aquilo, mas você já baixa o arquivo e você já vira um cara, um gênio. A vida não é download, né? A vida não é download. Pode ser que a vida seja F5, mas download ela não é. É claro que o que nós estamos fazendo aqui é um download, né? Eu converso com a Flávia, para mim é um download, porque ela falou um negócio ali que está fora, assim, daquilo que eu tinha pensado. Eu falo, opa, isso aqui eu preciso pensar. O Irineu falou alguma coisa, você carregou, li um texto, ou alguém falou aqui, isso é sim. Os educadores, todo mundo que faz. Mas quem vem te vender a fórmula... A gente precisa vender mesmo, né? A gente tem que vender novas ideias. E a única maneira de fazer isso é realmente por todas as redes, né? A gente não adianta eu abrir uma portinha e escrever lá a equação e esperar alguém tomar um café comigo. Muito difícil isso acontecer, né? Como a gente já teve, né? Já teve centro de treinamento gigante. Você pode, do digital, trazer para o presencial, né? Fazer um híbrido aí. Mas o que eu não concordo não é com os ensinamentos, né? Que tem vários métodos diferentes, né? A fórmula é o mais famoso. Que, aliás, é muito bom. É muito bom. Tem o Leandro Ladeira, que eu sou apaixonada por ele. Tem vários que são muito legais. Mas a questão não é quem ensina. É quem compra o curso e acha que ele comprou o curso e está feito. Ele não entendeu que é um empreendimento também. Entende? Ele tem que ser um empreendedor, aprender a fazer aquilo. Achar parceiros para fazer aquilo. Então, assim, mesmo... É tão interessante que... Esse negócio dos cursos de venda, né? Para você aprender a vender. Nenhum momento dentro do curso, eles falam que você vai ficar rico. Eles não fazem exatamente isso. Eles falam o que você tem que fazer. E a pessoa acha que se ela fizer uma vez, que vai dar certo. Que negócio dar certo de cara? É raro. É raro. É, assim... Mas eu acho que nem essa questão é... Por que você tem que inventar de vender uma coisa que você não sabe e colocar essas palavras que são esses ganchos para o outro acreditar que você sabe? Para que você vai fazer isso? É, então... Tem o lance do cara que precisa vender muito rápido, né? Vai usar toda a técnica, os gatilhos, para que a pessoa faça a decisão de compra. Agora, você falou num ponto aí forte. A maioria das pessoas que compram cursos e até livros, elas não leem e não acessam. Tem lá um pacote de 200 aulas. Elas assistem oito. Oito. Três. Você quer ver uma coisa interessante? Curso, investe. Então, aí não adianta. O cara te falou que tem todo um caminho, um processo para você fazer as suas avaliações. Aí você fala assim para todo mundo. Eu fiz o curso de tal lá, são 280 horas. E daí? Você assistiu, preencheu os formulários, respondeu, fez uma avaliação do que você fixou de conhecimento? Eu fiz o que eu achava que era importante. É. Aí não deu certo. Você entende? Eu estava conversando esse dia com uma aluna minha, uma nova aluna. Eu adorei a conversa com ela. A gente dava muita risada, eu e ela. Ela tem... Eu ligo para todo mundo que se inscreve, né? Um por um. Eu até tive um fato muito interessante. Eu tenho atualmente um aluno de 75 anos. Eu tenho outro de 83. Tenho uma de 65. Eu tenho idades muito variadas. Mas esse de 75 foi muito interessante. Como eu ligo para todo mundo, né? Eu liguei para ele. Eu falei, olá, como vai? Tudo bem? Me apresentei. Falei o nome dele. E falei, tudo bem. A gente pode conversar um pouquinho. Ele, quem está falando? Eu falei, a Flávia Elipi. Aí ele, que Flávia Elipi? Eu falei, a Flávia Elipi da equação. Ele, como assim? É a Flávia Elipi mesmo? Ele achou que era alguma pegadinha, né? De marketing, alguma coisa. Não, eu falei, sou eu mesmo. Mas por que você está me ligando? Eu falei, porque eu queria saber se você está bem. Te dar boas-vindas e saber se você está com alguma dúvida. Ele falou, meu, inédito. Aí ele parou. Ele estava numa reunião. Ele falou, gente, escuta o que está acontecendo. Ele adora comprar curso online. Tem a única pessoa do planeta que liga para a gente. Ela liga um por um. E começou a... Não acredito que é você, né? E a gente começou a conversar. E eu queria saber como é que ele estava. O que ele estava precisando. O que ele me buscou, né? Foi uma conversa deliciosa. E ele me falou, olha, foi a melhor experiência que eu já fiz até hoje. Foi esse... Eu marquei no Sócrates que ele fez. Aí foi super legal. Porque ele... É assim, eu estou vendendo online. Mas eu sou híbrida. Porque o meu conceito de estar online não significa que você vai comprar e eu não quero saber o que aconteceu. É exatamente como eu fazia antes. Eu quero saber como você está. Você está indo bem. Você está gostando. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Não é porque está online que você vai vender qualquer coisa, a qualquer preço, a qualquer custo, né? E sem ética. Vender não é isso. Ô, Flávia, vamos fazer o seguinte. Eu conversando aqui com a Flávia de A Equação sobre os caminhos que a gente tem que ter para ir atrás daquilo que é importante para a gente, para descobrir quem são os mestres, quem são os facilitadores, os processos que podem nos auxiliar para conquistar aquilo que a gente quer. mas tem uma jornada. Vamos falar ainda aqui sobre como a gente filtra isso, como é que a gente faz esse caminho de aprendizado utilizando ferramentas online, mas que a gente consiga fazer essa análise prévia daquilo que a gente quer, que a gente precisa e se a gente realmente está comprometido na busca de um conhecimento. Vamos falar disso já, já. Positivis e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Fiquei preocupado, de repente a gente está falando e de repente estou fazendo contra você, né? Ia para um lado, mas depois ficou bem explicadinho. Não, ficou. Então vamos lá, para não te atrasar, já ia rapidinho, que isso aí ficou mais longo. Positivis e Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com Flávia Lippe, a equação. Hoje é dia aqui no Papo e a gente tem hoje muitos caminhos, muitas conexões, muitos lugares para aprender e tem um monte de gente batendo na nossa porta, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no telefone, de todo jeito, te oferecendo todas as fórmulas para resolver, desde a sua vida sexual para você ser demais, desde você ser o melhor vendedor do mundo, desde você ser o melhor empreendedor, melhor líder, melhor tudo. Agora, como é que a gente faz para ser essa excelência toda? Como é que um ser humano se torna excelente, Flávia? Buscando, é claro, informação. Além desse autoconhecimento que você sempre chama a atenção, como é que a gente busca os nossos mestres, os mestres acessíveis, digamos assim, onde é que eu vou pesquisar algo para orientar a minha vida? Para não ser enganado, né? Eu digo, como é que eu evito ser enganado, digamos assim, e enganar a mim mesmo também, né? Essa excelência toda, eu não acredito nela, não. Porque eu acho que se não a gente não estava no planeta Terra, a gente estava em um lugar muito mais legal. Eu acho que a gente pode fazer uma experiência de viver, que é isso que eu te falo. Então, assim, eu acho que pessoas maduras, elas não querem, elas não prometem, elas não opinam na vida alheia, né? Tipo, você já viu aquela pessoa que você está cozinhando? Ela chega e fala assim, mas você corta assim? Ué, mas o tomate você põe assim? Ué, você já viu isso? Por que ela não pode sentar do seu lado e ficar observando como você faz? Né? Assim, só isso. E eu acho que a experiência de viver é essa, é observar como as pessoas fazem. E se aí tem uma pessoa que faz de um jeito que você... Eu dei um exemplo agora, eu adoro o jeito que o Leandro Ladeira trabalha. Ele vende, quase só agora, na verdade, ele não vendia, não. O negócio dele chama Venda Todo Santo Dia, que chama o curso dele. Eu me identifico com ele. Então, eu não estou buscando uma fórmula mágica nele, eu não estou buscando uma promessa, eu não estou buscando ficar rica, eu me identifiquei com aquilo que ele faz, né? Sabe? O jeito que ele é, ele é mineiro, assim, um jeito mineiro, eu me identifiquei com ele. Então, eu acho que assim, é muito importante você saber quem é você, porque você só vai se identificar com alguma coisa, você fala, não, eu preciso disso. Se você sabe, você precisa mesmo. Porque são aquela coisa, a pessoa sai para comprar um pão e volta para casa com um carro. Sai de casa para comprar uma cetona e volta para casa com, monta um cabeleireiro e fica sócia da vizinha. Sabe? Tipo isso. E isso acontece muito, porque as pessoas não sabem o que elas querem. Elas querem alguma coisa. Então, saber o que você quer é muito importante. Vou contar um outro exemplo engraçado que teve comigo. Uma aluna nova também, eu chamo de aluno, mas eu já te falei que não é aluno, né? Eles falam, eu sou seu aluno. Eu falo, você não é meu aluno que eu estou ensinando nada. Eu estou só relatando para você tudo o que eu vivi, como que foi, e pode ser que eu te ajude com alguma coisa da experiência que eu tive de vida. Como eu aprendo com meu pai, como eu aprendo com a minha mãe, como eu aprendo com outras pessoas, mestres e desconhecidos, né? Mas é pela experiência que eles me trazem. E ela virou prima e falou assim, não, eu estou te ligando, não, eu estou te ligando, que eu liguei para ela, falei, olha aí, né? Como é que está? Eu fiz a inscrição ontem, mas eu não estou gostando e eu vou sair. Eu falei, é, e me explica o que você não gostou, que é muito importante eu saber, né? Me conta por que você buscou. Ah, eu busquei porque eu quero desenvolver minha autoestima. Falei, mas em algum momento eu falei disso, assim, para você? Você acha que isso ficou claro? Ela, não, eu acho que você tem autoestima, então eu acho que tudo bem, eu acho que se você tem, eu também vou ter. Falei, ah, entendi. Quantos anos você tem? Ela falou, 63. Eu falei, você tem 63 anos e precisa desenvolver autoestima, é isso? É. O que você já assistiu? Ela, nada, eu só entrei na plataforma e vi que não era aquilo e saí. Eu falei, ah, mas você queria desenvolver autoestima só olhando? Aí ela começou a ir, entendeu? Falei, olha, está aí uma explicação, porque você não desenvolveu sua autoestima nesses 63 anos. Talvez você ficou só olhando. Aí ela começou a rir, não sei o quê. E falou, não, é verdade. Nossa, Flávia, nem percebi que eu fiz isso. Então, essa conversa genuína, de achar graça de mim, dela, de perguntar mesmo e tudo, eu acho que isso é uma coisa a se pensar, entende? Você quer realmente fazer um, sei lá, uma experiência com alguém que você nunca vai falar com ela? Nunca? Você não sabe nem se ela existe, se aquilo é só um Photoshop ou um Stories bonitinho? Eu fico muito na dúvida. Eu gosto de ter experiências com pessoas reais. Né, assim, são reais, elas, eu posso perguntar, posso não gostar e elas não vão ficar bravas. Eu acho que são experiências reais, sabe? É, tem uma coisa que talvez, né, complemente isso que você falou, é que primeiro, talvez para eu buscar o meu caminho de aprendizado e achar os mestres aderentes, é isso aí, eu ter, é primeiro eu saber o que é que eu quero, porque aí eu não saio comprando um produto pronto numa caixa que eu nem sei se eu tenho capacidade de desenvolver. Uma vez que eu quero, já sei o tipo, eu estou precisando de aprender desenvolvimento, programação de tecnologia, porque entendi que esse é um caminho para mim. então eu preciso me informar com as pessoas que fazem isso, quem são os caras bons. Aí eu vou atrás dessas pessoas porque eu quero adquirir um conhecimento com quem é da fonte, que faz mesmo. É claro que uma pessoa que anuncia, ela pode ser muito boa, dizer, olha, eu faço isso e tal. Agora, se ela vem com uma abordagem, se ela vem com uma abordagem milagrosa, desconfie. então acho que são filtros. Olha, não existe milagre. Bom, a sua disposição é o principal motor para você adquirir o conhecimento. É promessa vazia, né? Gente, é básico, você quer ver? Você vai namorar alguém que te promete um monte de coisa? É sério? Ah, eu vou. E você vai separar depois? Ah, Também vou. Ah, não cumpriu o contrato. Essa história é tão básico, né? Pensa só em um por um primeiro. Num relacionamento, o que você espera de uma pessoa sentando com você num jantar? Aquela pessoa que é um pavão, que fica falando aquele negócio o tempo inteiro, vendendo o seu próprio peixe, você fala, ixi, não é? Cansou. Cansou. Aí você começa daí, aí você fala assim, bom, o princípio tem que ser o mesmo, você quer uma pessoa que sobreponha tudo que ela é, pensa, faz e não sei o quê? Ou você quer uma pessoa que é igual você, né? Que tem dúvidas? Ou então, tudo bem, ela pode ser até um pouco melhor em você em algumas coisas, mas ela tem ali outras coisas, entende? Eu acho que é uma conversa fluida, né? Tem que ser fluida. Então, vamos começar então, até para fechar, é o seguinte, aquilo que você sempre bate, primeiro é o autoconhecimento mesmo, você conhecer a sua potência, as suas fragilidades, dizer, esse é o meu caminho. Uma vez que você, que é especialista em você, sabe o caminho que você vai, e você começa a fazer uma pesquisa de como você adquire ferramentas, conhecimentos, como é que você entende o mercado, e aí você faz o seu roteiro, e vai buscar os seus mestres adequados. E vai buscar o que você precisa, porque senão você vai entrar também na internet, você vai comprar um curso de ordinagem, um curso de autoconhecimento, um de pensamento crítico, um batom, um cachorro, uma coleira, um antipulga, aí você lembra que, não, peraí, não era cachorro, o cachorro era de pelúcia, por que eu comprei antipulga? Entende? Você começa a comprar compulsivamente, e comprar curso também é uma compulsão. É isso aí. Não, eu conheço gente viciada em diploma, né? Gente viciada em diploma. Eu conheço gente viciada em diploma, que é especialista em estudar, ter diploma, mas nunca se especializou em fazer nada. Nunca praticou. É, e nem para dar aula. Acho que é muito legal, gente que estuda, depois vira mestre, e vai influenciar tanta gente. Outra gente que estuda, 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 é um gênio, e não entrega. Nada. Não faz. Mas é porque não põe em prática, né? É. Você sabe que eu vi um filme, uma bobageira danada, outro dia no Netflix? Eu adoro comédia, né? Adoro comédia, adoro piada, eu adoro humor, eu adoro. E esse filme tem uma passagem muito interessante, que é, na verdade, é uma bobagem mesmo, né? Assim, uma vingança de um cara que separou da mulher e ele vai morar com um moleque de 27 anos. E esse cara, esse moleque, ele fica repetindo o tempo inteiro que um dia ele vai ser um condor, que ninguém vai reconhecer, que tudo está dentro dele para aflorar. Aí esse cara que tem um cinquentão fala para ele, há quanto tempo você repete isso? Ele fala, ah, uns 10 anos mais ou menos, mas não deu certo ainda, não? Não, eu fico repetindo, mas uma hora vai, entende? Então, é tipo isso, cara, você repetir uma hora não vai se você não praticar, só repetir, mentira repetida não vira verdade. É isso aí. Bom, Flávia, conversamos aqui hoje sobre conselhos, conselhos se fossem bons, ninguém dava, vendia, se bem que tem muita gente vendendo conselhos aí, mas é isso aí, você sentado. Não é no supermercado. É, você é o especialista em você, quando você fala assim, olha, eu preciso fortalecer isso e aquilo, preciso desenvolver, preciso ter aquisição de tais conhecimentos, é muito importante, você vai encontrar na internet muitos mestres, muita gente boa, mas liga o seu filtro aí e uma vez que você... E não terceiriza também, né, Erineu? O fato de você ter encontrado, comprado e que vai virar. Terceirizar também, você tem que praticar, experimentar, sentir, né? Fez o curso, comprou o curso, faça o curso, comprou o livro, leia, entendeu? Pagou a mensalidade da academia, vá na academia, tá? Isso aí, senão não adianta. Ou então você posta andando de bicicleta porque emagrece mais, né? É, faz uma selfie. Bom, não tem conhecimento em pírolas, infelizmente ainda, e o Matrix ainda, apesar de já ser um filme velhinho, já tem 20 anos, é uma ficção, não dá pra fazer, por enquanto, um download, né, de conhecimento, e especialmente, o download de experiência, acho que nunca vai existir. talvez você vai ter até um chip aí pra reproduzir livros, fazer a sua boca funcionar, né? Como se fosse um espírito que baixa em você, sabe? No centro que fica falando coisas, mas não é você. Então põe um chip que vai falar, vai ler o livro, vai dizer, vai ler a palestra inteirinha, mas depois que desligar, não vai ter nada ali de substância. Então a experiência não vai ter download. Flávia, um super dia pra você, uma super semana, nos encontramos pra mais um papo, logo mais, toda sexta-feira aqui, tem Flávia Lippe e a Equação. Feliz dia novo. Positivis Talks. Conversa com quem tem o que dizer.